Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Se você está procurando um trabalho para fazer nas horas vagas, nesse vídeo eu vou te mostrar 7 opções que vão te ajudar a conseguir uma grana extra. Bom, a verdade é que muitas pessoas têm tempo livre durante o dia ou aos finais de semana e querem aproveitar esse tempo para ganhar mais dinheiro. Porém, muitos não sabem o que fazer ou quais trabalhos realizar. Justamente por isso, eu decidi compartilhar aqui algumas ideias que você poderá analisar para começar a trabalhar nas horas vagas. Acredite, alguns desses trabalhos podem render um bom dinheiro todos os meses ou até mais do que o salário que você ganha em um trabalho fixo. Então vem comigo e confira as 7 ideias de trabalho para fazer nas horas vagas que dão dinheiro. Eu sou a Aline Araújo e esse é o canal Monta um Negócio. Gostou do tema do vídeo? Então já deixe seu joinha aqui para a gente. Ela é muito importante para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas. E caso ainda não seja inscrito no canal, já se inscreva e aperte no sininho para receber mais dicas como essa aqui semanalmente. Curtiu? Se inscreveu? Agora vamos lá! Primeiro, faça entrega de mercadorias. Existem vários aplicativos de entrega atualmente que você poderá se cadastrar e trabalhar apenas nas horas vagas que você decidir ficar disponível. Portanto, é algo ideal para quem busca um trabalho para fazer em horas vagas, já que você pode escolher seus horários. É possível você trabalhar com entrega de comidas, entrega de documentos, entrega de mercadorias da internet e muito mais. Um belo exemplo de aplicativo que está sendo muito procurado é o Mercado Envios Flex que possibilita que você se torne um entregador de produtos do Mercado Livre. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico tudo sobre esse aplicativo e como você poderá ganhar dinheiro entregando os produtos. Caso você queira conferir, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Segundo, produz artesanatos nas horas vagas. Algo que também é super utilizado pelas pessoas nas horas vagas é a produção de artesanatos para vender. Mas para isso, você precisa ter a habilidade com algum tipo de artesanato ou buscar conhecimento primeiro para começar algo. Ótimos produtos para fazer nas horas vagas e vender são laços infantis e laços para pet, artigos de decoração, artesanatos de produtos para casa, sabonetes artesanais e outros mais. Terceiro, trabalho freelance pela internet. Principalmente agora, num período de crise, tem muitas pessoas querendo fazer algum tipo de trabalho pela internet. Portanto, se você tem horas vagas no seu dia e quer ganhar uma grana extra, saiba que tem alguns serviços online que dá para fazer. Tem algumas plataformas onde você poderá se cadastrar e conferir os trabalhos que estão disponíveis. Um belo exemplo disso é o 99 Freelance e o Orkana. Geralmente, a maioria dos trabalhos são para edição de vídeos e fotos, produção de textos, tradução, gravação ou edição de áudio, criação de sites, aplicativos, entre outros. Mas também é possível conseguir trabalhos freelance na parte de administração, contabilidade, atendimento ao cliente e diversas outras áreas. A quarta opção é, trabalhe com consertos e pequenos reparos. Tem muitas pessoas que aproveitam os finais de semana ou horas vagas para ganhar dinheiro consertando equipamentos ou mesmo realizando pequenos reparos na residência de outras pessoas. Você pode, por exemplo, realizar consertos de panelas, manutenção de liquidificador, máquina de lavar, manutenção de computadores, entre outros. E dentro dos serviços residenciais que você poderá fazer são, limpeza de piscinas, pequenas instalações elétricas, cortar grama e cuidar de jardins, mudar árvores e várias outras coisas. A quinta opção é, faça e venda comidas em casa. O delivery de comida está mais em alta do que nunca e isso pode ser um ponto muito positivo se você sabe fazer algum tipo de comida muito bem. Afinal, dá para aproveitar essa habilidade para trabalhar nas horas vagas. Portanto, se você trabalha durante o dia, poderá preparar as comidas e vender à noite ou finais de semana, quando a procura é ainda maior. Geralmente, as comidas mais vendidas por delivery são hambúrgueres e pizzas, mas eu recomendo que você trabalhe com opções diferentes. Assim é possível se diferenciar no mercado e chamar a atenção das pessoas. Aqui no canal, eu postei um vídeo revelando nove comidas diferentes para vender que você poderá ganhar muito dinheiro. Então, eu recomendo que você assista. O link vai estar também aqui embaixo na descrição. A sexta ideia é, ofereça serviços de beleza nas horas vagas. Uma das melhores opções de trabalho para fazer nas horas vagas é no ramo da beleza. Isso porque existem muitos tipos de serviços que você pode realizar com um horário marcado e que vai te oferecer um bom lucro. Inclusive, muitos desses serviços você pode fazer em sua própria casa ou atender a domicílio. Um bom exemplo disso são serviços de manicure e pedicure, depilação, design de sobrancelhas, massagens, maquiagem e muitos outros. Procure algo que você saiba fazer bem ou que tenha pelo menos vontade de aprender. Em seguida, é só buscar cursos na área para se especializar e depois começar a atender os clientes. A sétima ideia é, venda produtos na rua. Esse é um produto para fazer nas horas vagas que costuma ser muito utilizado há anos no mercado. Isso porque consiste apenas em comprar produtos simples que possam ser vendidos facilmente e sair pelas ruas oferecendo. Você pode comprar desde picolé para vender com um carrinho nas ruas até aromatizantes para carros e vender no semáforo. Tudo vai depender do que você se identifica mais e do que você acha que venderá bem em sua cidade. Tem pessoas vendendo de tudo nas ruas em suas horas vagas. Bons exemplos são carregadores de celular, capas para chuva, chapéus, meias, manguito para ciclistas e motociclistas, comidas rápidas e muito mais. Agora me conte aqui embaixo quais dessas sete opções você mais gostou. Eu vou adorar saber. Não espere muito para começar a ganhar sua grana extra. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso.